Passeei pelas praças e jardins, por cassinos, por cabarets e naites Andei muito nos clubes e boites, com vedetes, modelo e manequins Em poltrona, divãs e camarim, sempre tive as mulheres que eu queria Hoje em dia se eu vou pra galeria, vou servir de palhaço pras modelos E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Essas minhas madeixas prateadas são o saldo de tudo que eu vivi Resultado do tempo que eu perdi nas boates, nos clubes, nas estradas Quantas taças brindei nas madrugadas, quantas noites troquei pela orgia Paguei caros momentos de alegria e pagaria outra vez pra revivê-los Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Eu gastei meus cachês e meus salários Com mulheres, com dança e com bebida Ganhei todos com graça em minha vida E hoje em dia já estou nos últimos páreos Eu já vejo os agentes funerários me esperando na catacumba fria Como Augusto dos Anjos bendiria, espreitando meus olhos pra ruê-los E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Quantas vezes dormi embriagado no balcão da bodega na barraca Eu tomei muito remédio pra ressaca, me sentindo por dentro estraçalhado Eu só nunca bebi no reservado que se fosse escondido eu não bebia Meus defeitos o mundo já sabia e não havia razão pra escondê-los Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Fui playboy no meu tempo de malandro, mas meu sonho tornou-se pesadelo Fui o gato de Baby Consuelo e fui o bofe de Consuelo Leandro Todas elas buscaram outro meandro, quando viram a minha mão vazia Hoje em dia só tem fotografia de bandido e das duas consuelos E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim No deslumbre das noites farrei tanto que deixei meu destino embriagado E quem voltar a esborneia do passado vê pedaços de mim por todo canto Hoje em dia eu só bebo sal do pranto numa taça cheirando a nostalgia E esses pelos branquinhos, cor do dia, eu daria um tesouro pra não tê-los Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Hoje em dia eu pertenço a uma classe, duendia, tristona e pensativa Sem ser moça e gozar não tem quem viva, sem ser velho e sofrer não tem quem passe E essas manchas que tem na minha face, não sai mesmo com uma cirurgia E quem roubou meus dias de alegria, garantiu nunca mais me devolvê-los E essas manchas que tem no meu cabelo, são lembranças da minha boa em mim Casa nova de todos os jardins, um boêmio da noite, um don Juan Exibindo meus trajes de galã, agitando salões e botequins Nas batidas de copo, nos tintins, minha voz era a única que se ouvia E os amores mais frágeis que eu perdia, não gastavam tostão pra reavê-los Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Eu fui dono de muitas cinderelas, que ninguém não passou melhores fases Minha vida era igual a um oásis de coqueira e palmeira, muito belas Onde vinham empadas e gazelas e as corças bebiam todo dia Hoje sinto na minha companhia, os lagados, coiotes e camelos E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim No embalo da música, nas tabernas, eu seguia um destino irresponsável Como todo boema insaciável, eu queria que as noites fossem eternas As mulheres sentavam em minhas pernas, eu não era um sofá, mas parecia Dos colegas de copo eu não fugia, que eu não tinha intenção de aborrecê-los Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Eu usava cabelo, canto cheio, do jeitinho que eu era o espelho e usava Ao chegar a mulher e o puro, perguntava, de onde é que esse gato lindo veio Meu cabelo era belo, ficou feio, meu cabelo caiu, mas não caía E se eu cortar em qualquer barbearia, o restante não dá nem dois novelos E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Quem olhar em reais transformações, vai sentir que os momentos foram incríveis No cabelo as mudanças são visíveis, pelo menos valeram as intenções Baradega, coretos, pavilhões, onde houvesse uma farra eu sempre ia O pior é saber que a fantasia deu espaço pra tantos pesadelos Essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim Essa vida, hora é rápida e hora é lenta, eu só quero que o povo perto sinta Devagar dos quatorze até os trinta, muito rápida dos trinta pra os sessenta É aí que a doença se apresenta, solidão, impotência, arritmia Vem neurose e depois vem neopragia e uma artrite das mãos aos tornozelos E essas manchas que tem nos meus cabelos, são lembranças da minha boa em mim